Outros movimentos se seguiram, liderados por ativistas sobre a autonomia. Por exemplo, meu saudoso pai, comandante Vicente Paulo Oliveira, foi um dos criadores da ATI, Associação Tocantinense de Municípios. A juventude da época também teve participação ativa no movimento de autonomia, organizados na Casa do Estudante do Norte Goiano, a SENOG, um dos principais focos de combate da secular luta pela emancipação. A semente plantada naquele longíquo ano de 1821 começou a germinar, regada pela incansável luta do então deputado federal constituinte José Wilson Siqueira Campos. É impossível, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aos brasileiros e brasileiras que nos assistem, é impossível falar de Tocantins, presidente Sarney, sem destacar a personalidade heróica de Siqueira Campos. Ele que iniciou sua trajetória política como vereador pela cidade de Colinas de Goiás, engajou-se cedo nesta luta libertária e sua missão ganhou força com o passar dos anos. De vereador, elegeu-se deputado federal por Goiás. Com cinco mandatos, construiu o alicerce necessário como relator da subcomissão dos Estados da Assembleia Nacional Constituinte. Redigiu e entregou ao presidente do Congresso e da Assembleia Constituinte o saudoso deputado Ulisses Guimarães, a fusão de emendas que permitiu a criação do Estado do Tocantins. O trabalho de articulação política e de convencimento empreendido por Siqueira Campos, junto aos seus pares e às lideranças partidárias, permitiu que a emenda de criação do Estado do Tocantins fosse votada e aprovada no mesmo dia. O exaustivo trabalho de articulação política, entretanto, não foi suficiente para garantir a promulgação da emenda de criação do Tocantins. Foi preciso que o deputado Siqueira Campos se esforçasse ainda mais. Abnegado e determinado, na sua luta pela autonomia, Siqueira Campos chegou a fazer greve de fome no plenário da Assembleia Nacional Constituinte, iniciativa que mereceu o apoio de todos nós tocantinenses da época. Seu esforço foi tanto que, de tal maneira que as principais lideranças nacionais, independentemente de opiniões ideológicas, inclusive testemunha viva e que contribuiu muito o presidente José Sarney, convenceram-se, diante dos fortes argumentos apresentados pelo deputado Siqueira Campos, de que a criação do Tocantins era viável e uma conquista muito justa e uma luta...